Agora, você faz parte já da família, em homenagem ao Maurício, aquele querido amigo nosso que nos deixou, mas está dentro do coração de cada um, e em nome de todos os nordestinos, e você que ensinou muita coisa do Nordeste mesmo para a gente, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta que eu sei que você teve todos esses anos, com problemas de saúde, com os irmãos, com a mãe, e essa é uma filha exemplar, parabéns, viu Glória? Cristina, eu agradeço de coração, e só desejo a você muita saúde também, para você levar esse projeto maravilhoso, e fazendo um trabalho social bonito, e que você continue sempre, e sempre com sorriso, ela pode ter mil problemas, mas está sempre com sorriso, parabéns, viu? Salva de palmas, Glória Rios, apresentadora, cantora, radialista e amiga, né, dona Cristina?